Outra coisa, tem os times, tipo, o Los Grandes, eu não conheço os outros, tem uma rivalidade, tem uma rivalidade? Tem sim, tem. De tretar ou é aquela rivalidade gostosa? A rivalidade, a rivalidade... Eita! Raving Body, Raving Body. A rivalidade é mais das torcidas, tipo... Corito e Palmeiras, assim, tipo isso. É, mano, é as torcidas, elas se dê gladinho, cara. É, pá, pá, pá. É, tipo, o Flow e o Pó de Pau, quem assiste fica lá tretando a gente. Isso é bobeira, isso é bobeira. Porque, realmente, a Laude e o Los Grandes podem, uma hora, se enfrentar. É, se enfrenta. Aí é legal a rivalidade. Não, mas, tipo assim, eu particularmente, falando dentro do jogo, eu quero que a Laude morra e morra e fique lá em último. Por quê? Porque, mano, eu tenho o meu time e eu quero que o meu time ganhe. E a Laude é o time mais forte, né? É o que mais ganha, é a Laude. Então, tipo assim, só que a galera não entende que, tipo, mano, é torcer, velho. Tipo, mano, é time, cara. Você não quer que o Cruzeiro ganhe do Atlético, você não quer que o Flamengo ganhe do Corinthians, etc e tal. Só que o público do Free Fire é adolescente, é jovem, tem criança pra caramba. E eles não compreendem. Então, por exemplo, às vezes sofre um reje ou outro de torcida, essas coisas, que é normal, né? Mas, mano, direto a gente dá a roleta, tá ligado? Tipo, faz as coisas, se diverte, brinca, né? Porque o time, ele não tem rivalidade entre os jogadores, né? Mas é só entre a torcida. E eu queria realmente pedir pra que a galera fosse mais compreensiva, né? A galera do Free Fire aproveitando a oportunidade. Bom, mano, vamos entender que a guerra é só dentro do jogo e tem que ser guerra, porque a amizade é até proibida no jogo, né, mano? Era um jogo de tiro, pô, um matou, tá ligado, velho? Então, tipo, a rivalidade é só dentro do jogo, mas, mano, saiu dali, cara, eu quero é te ver, quero te abraçar, quero... Mas tem amigos, tipo, vocês têm amigos de outros times? Tem, pô, todo mundo. Que saem pra fazer um churrasco? Ixi, todo mundo, pô. Que louco, velho. É mó legal, cara, mó legal, velho. Tipo, e a gente tem essa mesma conversa, a gente falou, mano... Você deve dar risada, dá aos caras, aos moleques. Não, e a galera não entende. Só que a gente não tira foto, porque a gente sabe que existe a rivalidade. E se a gente postar uma foto junto, a galera... Tá ligado? Só que eu acho que a gente tem que começar a postar, a gente tem que começar a quebrar essa... Tipo, tá tudo bem, galera. É, mano, quebrar essa rivalidade besta, porque é muito... Eu não sei, mano, é muita bobeira, sabe? Tipo, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu e... Se é goodbye. Tintarela, tintin, tina, razzi di luna, tintin, tina, facciano te alo, tintin, tina, razzi di luna, tintin, tina, facciano te alo.